Chegamos na Taverna Siciliana Calpona e vamos conhecer o sabor típico da parte ocidental da Sicília. Hemos tenido tantas dominaciones, e por estas dominaciones hemos tomado lo mejor. Nuestra cocina es tan rico porque cada uno de ellos nos dejó una pequeña cosa y hemos conseguido assemblarlo en una forma frutuosa, para nuestra cocina, llena de sabores, odores y especias. En el mar encontrarás un pequeño país llamado Nubia y allí se produce el aglio rosso de Nubia, que es un precioso low-food e miglior aglio al mundo por sus propiedades argonoléticas. Un aglio que nasce proprio in mezzo alle saline e da lì nasce il nostro piatto simbolo della città, la busiata con la trepanese con la aglia pestata. Recuerdo da bambino quando si andava a pescare con la canna si prendevano tutti questi pesci da scoglio, le viole, le serranie, tutto questo pesce meraviglioso a carne bianca, ma quando si tornava a casa c'erano 2-3 kg di questo pesce e i nostri genitori, ma lì era cosa facciamo? Pasta con l'aglio e pesci fritto. Questa era la vera tradizione. Parabasci e benvenuti nella nostra cucina. Hoje eu gostaria de mostrar uma das recetas mais tipicas e representativas do território trapanense, que seria a búsiada ao pesto trapanense, ou melhor conhecida como búsiada com a agha pistada. Aqui nós encontramos os produtos emblemáticos do nosso território, os pomodores, o pecorino siciliano, o basilico, o aglio rosso de Nubia, que é muito importante para o nosso território e é um presidio slow food, o sal marino integrado de trapani, as mandorle, as nossas farinas para fazer a búsiada, enfim, um pouco de tudo que pode representar o nosso território. E este é o atreço que vamos usar hoje, que é o mortaio. É um mortaio de ferro e, antigamente, a pasta com o aglio se fazia com isso. Hoje muitos usam também os mixer diretamente, mas a verdadeira pasta com o aglio se fazia com isso. Então, antes de tudo, eu quero mostrar o condimento de esta pasta. No nosso mortaio colocamos o aglio, as mandorle, o nosso grosso sal, as salinas, algumas folhas de basilico e vamos fazer o que se diz a pesto, que seria um movimento particular, porque se faz um golpe a pesto e um golpe a esfregar, então, um golpe a pesto e um golpe a esfregar. E se vai a fazer um trabalho muito certosino, porque considera que devemos ir a romper e a pesto todos os nossos ingredientes. Este tipo de movimento, e também o uso do mortaio, permite não ir a rovinar a essência das materiais prime que vamos usar. Vamos colocar um fio de óleo extravergine d'oliva das nossas Trapanesi Trapanese. O óleo, para nós, é fundamental. Eu, agora, quando eu encontro um óleo que não me gosta, não consigo mais gostar nem mesmo o prato. A nossa cozinha é uma cozinha pobre, mas parte proprio da vontade das materiais prime. Se as materiais prime são boas, você já fez o 50% dos nossos pratos, também mais do 50%. E depois, a coisa bela, segundo me, de quando você vem na Sicília, é que você pode fazer um viagem no viagem, porque você encontra toda a beleza naturalística de este mundo, mas, ao mesmo tempo, você pode fazer um viagem na história, porque a nossa cozinha é estretamente ligada à história da Sicília, então, com todas as várias populações que nos invasam, mas que nos deixaram muito, tanto da cocina árabe, da cocina baronale, insomma, um misturamento veramente étnico enorme. Agora, nós vamos pegar o nosso pomodoro, que nós temos um pouco escutado, para poder facilmente togir a peleça. Em este modo. São feitas incisões, antes de colocar ele a bollir, a sbollentar, de modo que, para nós, é muito simples, depois, togir a peleça. Este pesto não toca absolutamente a padella, no sentido, então, quando vamos cozinhar, não o cozinharmos nunca dentro de uma padella, no fogo, porque não deve absolutamente tocar a peleça, o fogo, o calor, se não, se não, se rovina. Vamos ainda um pouco de óleo, depois, agora, vamos preparar, a nossa pasta. Então, este pesto se faz com a busiata, a busiata, a busiata, a busiata, a nome do tipo de atreço, que se usa para fazer ela. O atreço é este de cá, o buso, que é, semplicemente, o fosso de um legno, de uma gravínacea, que nós chamamos de isa, e que, vem usado, sempre, para fazer esta pasta, por isso, a busiata, da buso. A pasta é uma simples pasta, empastada com água, farina de grani siciliani, sal, basta, nada mais, só isso. A primeira coisa que se faz, é, praticamente, criar pequenos bastos, sotos, assim, que, nos serviram para fazer a nossa busiata. Auxamos um pouco, mais a busiata, mais a busiata será sotil. Voilà. E aí, se vai a saccar, assim, e se faz a reposar um pouco, é justo o tempo, de far asciugar um pouco. Cagamos um pouco de pasta, que eu já pronta. Ela está colocando ali a pasta. Uhum. Nós usamos só a pasta fresca. Então, aqui a nossa pasta. Ela está misturando a pasta, direto no molho. Uhum. Ela tirou da panela e colocou aqui. Olha que coisa mais linda. É proprio como fazer uma carbonara. É. Sim. É uma pecação depois. Exato. Como uma carbonara. Mas mais legada da carbonara. Ah, sim. Nossa, eu adorei essa receita. E ainda o pequeno. E finindo. E finiremos com um filo d'olio. Ancora. Música 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 Coyano De Serra Marrocco Música 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 Bem refrescante Iniziamo, questo è terra eh Qui abbiamo il pecorino di OP stagionato La salsiccia pasqualora di quella che ti dicevo fatta a mano rigorosamente La pastella del venice e la griglia La pastella del formaggio quello di pecora a pasta filata Qui me ho da cor, differenti né Pucia con oro, certo? Si, sembra una gelella di laranja, non sembra mel Il sabor del mel è molto buono Forma questa casca, tipo una casca di queijo con alho Ma il sabor del pecorino è... È unico Ah, io voglio molto provare questo queijo È un'arico Queijo caldo, sì, è con me stesso Servito in un prato arido Lì, guarda le piacere, le piacere, le piacere, le piacere Muito bom mesmo. Vamos provar primeiro. Salsicha né? Tem um cheiro muito bom. Tem bastante pimenta aí pelo jeito. Porque tem uns pontinhos pretos aqui. Mas é o finocchio também. Erva doce. Muito bom. Deve ter uns 50% de gordura, 40% de gordura. Mas a carne são uns pedacinhos bem grossos. E você sente a erva doce, você sente o tempero, você sente a pimenta. Muito gostoso. Vamos para o pecorino né? O queijo, sempre pecorino aqui na Sicília né amor? O cheiro desse pecorino. Pecorino siciliano envelhecido. É muito bom. A textura dele é de queijo envelhecido por bastante tempo. Mas ele é mais picante que um grana padano, um par mediano mediano. E ele é mais quebradiço. Muito gostoso. Mas a dica do Claudio foi meter o pecorino com a linguiça. Então vamos ver. Hummm. 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 Eu já pensei em fazer um sanduba aí. Hummm. Muito bom. Pegar um daquele pãozinho ali ó. Um daquele pãozinho bom ali ó. E colocar o queijinho e o salame. E ainda se quiser colocar um pouquinho de mel, acho que rola hein. Hummm. Vamos começar com a polpeta de seppia. A velutade de seppia. A famosa polpeta de sarda estufada da Trapanese. E depois temos a panela frita. Tipica palermicana. A palermo. Com o mochão de tono. Esse é o tono trabalhado. É como uma bresalha. Foi feito com tono. Foi feito toda a mão aqui na Trapanela. E a tornarei sempre à mãozinha. Vamos provar a polpeta. Hummm. 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 Que delícia. É uma polpeta mas ela é bem cremosa. Ela não chega a ficar crocante. Vamos fazer o nosso bolinho de carne. Bem cremoso. Só que feito com a seppia. Muito bom. Uma delícia. Hummm. Olha que lindo isso. Muito bonito. O vermelhão. Verde. As cores da Itália. Hummm. E a polpeta embaixo ó. Gente do céu. Hummm. O cheiro tá muito bom tudo ali. Hummm. Hummm. Os sicilianos tem a arte de combinar o peixe com o molho de tomate. Ou com o tomate em si né. A polpetinha que a gente tá comendo aqui. É uma polpeta feita com sardinha. Ovo. Alho. Queijo pecorino. E um pouquinho de farinha de rosca. Ela fica com uma consistência como se você estivesse comendo só o peixe mesmo. Depois ela frita. Depois ela vai pro caldo de molho de tomate. Fica cozinhando mais um pouquinho né. E é muito bom. Hummm. Bonitimo. Aqui embaixo a gente tem a panela. Que não é panela. Porque senão seria pêntula. Mas é uma massa feita com farinha de grão de bico. Igual a gente faz com a polenta. Cozinha farinha de grão de bico. Como se fosse uma polenta. Depois frita. E aqui é o atum. Um atum seco com sal. E ventilado. Então ele dá essa característica. Sempre aquele princípio de conservar os alimentos. Porque aqui só tem atum dois meses por ano. Então pra comer atum nos outros meses eles precisam botar no óleo, botar no sal ou secar enfim. E vamos provar como é. É muito interessante. Porque ele preserva o sabor do peixe. E fica um sabor um pouco mais forte. Hummm. É muito gostoso. É um presunto de peixe. É muito gostoso. Por que o uovo de tomate não botarga? Essa é uma coisa muito gostosa. Aqui temos um uovo de tomate de valor de 180 euro por kg. Considerando que é o ouro do mar. Sente que é feito tudo a mano. Vem salada e ventilada. Se seca. E se afeta ou se faz com uma pasta. Se gratuja com uma pasta. Esse sabor é realmente explosivo. Mussarela fresquinha. E aqui é a ova do atum seca. Gente, eu vou roubar tudo, amor. Posso? Não. Vou roubar. Roubei já. Mano, que sacanagem. É muito difícil. Hummm. Nossa, fiz um casino aqui, né? O que eu vou dizer? Hummm. 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 Perfeito. Porque a botarga tem um sabor bem forte. E a mussarela tem essa fresqueza. Então contrasta bem. É uma coisa que você só vai conseguir provar se vier aqui. Então. Adota aí o caderninho. Para pedir o ovo de tuna quando você tiver necessidade. Chegou o nosso Katsateli, amore. Olha como é a dobra dele. Não sei se vocês conseguem ver. É tudo feito a mão, mancinho. Eles chamam também de espiga. E está rechado de que amor? Ricota de pécora, né? Imagina. De ovelha. A gente não está acostumado com isso. É caldo de peixe com ricota. É muito diferente. Gente, como é bonito isso. E aí tem a versão, essa versão salgada tem a versão doce também. Que é com a ricota doce daí. Que é a mesma pasta do canole com... Olha. E cheio de salsinha isso aqui. Hummm. Cheio de salsinha. O cheiro está muito bom. Olha. Aí começam a sair muitos pedaços da ricota. Vem um prato só que a gente pediu para ir devagar. Porque senão a gente não consegue comentar. É não. Está louco, né gente? Muita coisa para a gente é difícil. A gente está querendo um spa para patrocinar o projeto. Vocês conhecem alguém? Hummm. Hummm. Isso fica muito bom. Você pensa peixe com queijo e não combina, né? É muito bom isso aqui. E a salsinha, ela dá um sabor assim. Cara, aqui isso é bonito, isso é bonito, viu? Hummm. E é cheio de amêndoa tostada, cara. Vocês não tem noção do que vem depois desse sabor. Você sente bastante o sabor da salsinha. Meu, aquele sabor de tostada, aquele sabor de amêndoa. Animal. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse negócio aqui, olha. É muito bom. Quando você pega amêndoa tostada. Tem um sabor... Gente, é queijo com peixe. Mas aí o negócio se combina de um jeito... É muito bom. A gente vai provar o cuscuz. O que a gente viu ela fazer. Essa aqui é a típica cuscuzera. E é da... Sim. Vodamori. Da nona. É da nona. É. E eles estavam falando que quem tem que usar. Quanto mais suz é melhor que o cuscuz, né? É. E é bem diferente que você tem no Brasil. Porque essa aqui é assim. É muito bom. Essa aqui é só de água com de óleo e com de sal. É só isso. Então, essa é a semola. A semola vem colocada dentro esse pequeno lenço. E começa a trabalhar com um pouco de água, óleo e sal. Esse é o movimento circolado que serve para encolhar o cuscuz. E deve saber o ponto exato que... É. 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 É o segredo. É. O problema é que é difícil explicar o ponto exato. Porque o senti nas dita. Entende? Não é uma coisa que... É uma coisa que senti. Não é matemática. É. É pessoal. O cuscuz é diferente da casa a casa. Tem quem faz muito grosso. Tem quem faz muito fino. Tem quem faz muito fino. Também depende de como você é acostumado a fazer. É um continuo bagná-lo e asciugá-lo. Porque agora o bagná-lo, depois asciugá-lo. Depois o cuoce-lo com o vapor. Depois o bagná-lo com o brodo. Então, uma vez que asciugá-lo com o cuscuz, vamos misturá-lo. Então, vamos misturá-lo. Vamos misturá-lo. Dela cipolla e do aglio. Para ensaporá-lo. A canela. Que vai também colorá-lo. A semola. Não dá só um olor. Mas só a colorá. O peperão. E as mandorle que vêm tostadas e frutadas. De verdade, moda. Colocamos. No fundo da panela. Métimo de talented. Métimo de fogo com o valor. E depois vamos misturá-lo. No fundo de panela. No fundo. E depois vamos misturá-lo em kitescicos. Adobe. E aí, naiva. E aí, dico, pronto para ser metido no suelo. A este ponto. Fonja. Diziamo de corta. Da panela. com água, então a pêntura vem colocada com água e sobre a cuscusira, e agora vamos a sigillar a pêntura e se sigilla com a pasta, uma vez se sigillava com as peças com as peças, porque isso era um pêntura, hoje, em vez, se usa a fazer com a farinha e água, e se vai a sigillar a pêntura, assim, se faz uma corda de pêntura, que serve a não fazer sair o vapor no momento em que, depois, a água dentro evapora. E aí, o que vocês acharam? Minha família faz cuscus desde que eu era pequenininho, eu sempre comi cuscus em casa, e não tem nada a ver com cuscus de verdade. Eu acho que o nosso cuscus de repente tem uma origem africana. Chegou a panela lá, eles não sabiam o que fazer, colocaram alguma coisa dentro, cozinharam e chamaram de cuscus. O cheiro de canela é impressionante. Passa a passo para comer cuscus, bota o cuscus no prato, depois bota o caldo por cima, e olha como é que ele abaixa. Cuscus é muito bom. Eu não sei vocês, eu nunca tinha comido cuscus ou peixe em canela, e ficou muito bom. O sabor lembra muito uma coisa que minha mãe faz, que ela chama de arroz de trigo. A gente segue impressionado aqui com o sabor do cuscus, né amor? É muito bom mesmo. O sabor do grão é muito bom. E é o detalhe mesmo, de ver qual é o trigo que você pega, tudo. Até na hora que ela botou na panela, ela colocou as folhas de louro embaixo, então o vapor passa pelas folhas de louro e passa por todo o cuscus, as espécies que ela bota toda, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Isso é uma melanzane. É, quase um flaminhão. Uma berinjela. Que não falta nunca no prato aqui. Olha que bonita que fica essa massa feita à mão. Fica muito bonita. E tem umas batatinhas aqui. Olha que prato lindo também, né? O mais importante, né? O pecorino sobre a pasta. Essa é a pasta típica aqui de Trapani, né amor? É o pesto trapanese e é interessante porque ele não vai no fogo. Não vai na frigideira, não vai no panela, não vai em nada. Você pega a massa quente e joga em cima disso que você está maçando e faz a pasta. Eu acho que é bem fresco isso aqui. E o cheiro que vem disso aqui vocês não tem ideia. É muito. É muito gostoso, é muito fresco. Tem que gostar de alho. Ah então, ele falou que o alho também era os primeiros aí do verão, né? E ele é mais forte. É mais forte. Mas para mim, isso aqui é o paraíso. E é aquilo que ela falou. Mais de 50% do gato é ingrediente. Então, o tomate é bom, o alho é bom. O alho é bom, a massa é boa. Não tem como dar errado. Eu acho que eu tenho que provar também, né galera? O que vocês acham? Olha que bonita que fica a massa feita. Com o caulezinho do grão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você consegue... Quantos pratos a gente comeu? Quantos pratos a gente comeu? Você consegue comer mais? Porque eles acabaram de colocar mais um talhar limpo aqui, ó. Olha! Acabou! O que é? Bom! Então, o nosso amarenado. Para os japoneses. Uma coisa importante deste prato é que deve ser feito antes. A cebola aqui por cima. Eles são feitos separados e colocados juntos. Hummm! Que cheiro. É muito gostoso. Porque tem o açúcar, tem o açúcar, tem a cebola que traz mais açúcar. Mas esse é muito crocante. É um doce de atum. Sério? É tão doce assim? É gostoso. Mistura o açúcar e o açúcar com o açúcar. É muito gostoso dela. Será que eu consigo cortar? Hummm! Eles explicaram para a gente que a massa é parecida com a massa do Cannoli. Só com esse pastelzinho aí. Isso tudo dentro é ricota doce. Umas gotinhas de chocolate? Não! Hummm! Pensa em alguém que está feliz agora. Esperei a viagem inteira para comer esse negócio. Muito bom! A diferença do Cannoli para esse é que o recheio vai frito junto. Então ele fica quentinho. O Cannoli não. Ele frita, primeiro soma assim e depois coloca a ricota fresca. Então é um pouquinho diferente com relação a isso. Mas é uma delícia esse aqui também. Nossa, muito bom! Olha isso dentro! Hummm! E aí, o que vocês acharam? Cara, eu achei umas combinações de cara muito estranhas, mas depois surpreendentemente gostosas. Queijo com peixe. Peixe com açúcar. Canela com peixe. Peixe com açúcar. É tudo que a gente nunca usa na cozinha no Brasil. E a gente tem que chegar aqui na Sicília para encontrar esses sabores mais fortes, esses contrastes, né? Mas muito legal! Dosado da maneira certa você chega num ponto que fica uma coisa maravilhosa. É verdade! Tem que vir para a Sicília. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do Cuscuz. Isso aí! A gente vai pedir aquele like para vocês. Deixar nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, compartilhe com os amigos. Dá aquele joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Quase fomos atropelados mais uma vez na Itália. Tchau! Tchau!